E aí, mano, beleza? Fala sério aqui, ó. Eu sou filho adotivo, então minha mãe, quando me adotou, ela tinha, assim, já 40 anos de idade, então é uma outra geração, sabe? A gente tem uma diferença de idade muito grande, cerca de uns 40 anos. Minha mãe é de um outro tempo, uma outra forma de viver. Agora, desde que eu era adolescente, minha mãe me ensinava muitas coisas interessantes. Por exemplo, em nossa casa, não havia essa ideia de serviço de homem, serviço de mulher. Não tinha isso na nossa casa. Tinha serviço para fazer. Então eu limpava a casa, lavava a louça, aprendi a passar roupa, tudo isso com minha mãe. E uma outra coisa bastante interessante que ela sempre me ensinou foi respeitar as meninas. Ela sempre falava isso para mim, respeita as meninas. Quando eu chegava em casa chateado porque tinha levado um fora, tinha dado em cima de uma menina e ela tinha me recusado, dado um fora, né? Nossa, minha mãe ficava do lado da menina. Eu ficava louco com aquilo. Eu queria detonar a moça e minha mãe ficava sempre do lado da moça. Ela dizia, não, é uma escolha, é uma questão de escolha. Ela não vê em você alguém para o futuro dela. As meninas devem ser respeitadas. Eu queria falar um pouquinho isso com você, sabe, cara? Respeita as meninas, mano. Sabe? Tem uns caras entrando, cara. Pelo amor de Deus. Olha, minha mãe me ensinou que quando a menina fala não, é porque é não mesmo, entendeu? O cara fica em cima, igual um bobo, né? Tem outros que fazem listinha das meninas que ele já beijou, das meninas que ele já pegou. Você é um babaca, cara. Para com isso. Respeite as meninas. Aprenda a cortejá-las. Aprenda a dar carinho. Educação. Sabe? Essa coisa de, vou pegar, já peguei. Isso é coisa de gente idiota, sabe? E você que é mãe, poxa vida, ensina seu filho ser homem. Ensina seu filho respeitar as meninas, sabe? Isso é uma coisa que pode ser passado de geração para geração. Aquilo que você não gostou, que fizeram com você quando você era adolescente, jovem, ensina seu filho a não fazer com as meninas. Então, também é um recadinho aí, uma dica para as mães, né? Ensinem seus filhos a respeitar as mulheres. Um menino que é educado assim, ele sempre vai respeitar as meninas, sabe? Tipo assim, só vai tratar uma menina como princesa, aquele que foi educado por uma rainha. Ficou legal essa, hein? É isso, por aí? Segundo! Tchau! Tchau, tchau.